Na segunda noite de Expo Vale, o povo mais uma vez compareceu e foi prestigiar as principais atrações do rodeio e a festa do peão. A JJ Rodeios preparou uma abertura que emocionou a todos. A imagem de Jesus entrou na arena para abençoar a festa. Perante dessa imagem, dessa imagem que representa o nosso Deus, o nosso Criador do Senhor e da Terra. Nesse momento colocamos diante de Ti, colocamos diante de Ti a nossa família, a nossa vida. Colocamos diante de Ti, essas pessoas tirando desafiar o touro, o cabelo redondão. Que sente o amor de Deus, eu adoro salva de pão, mas um rito bem forte para Jesus. Vamos aplaudir, vamos aplaudir os teus maravilhosos. Pode gritar, pode assumir para Jesus. Os peões, artistas principais do rodeio brasileiro, foram recebidos com muitos aplausos. Afinal de contas, a noite prometia ser bastante competitiva, tendo em vista o nível dos peões e a experiência no circuito de rodeio. Neste ano, a Expo Vale voltou a ser organizada pela Prefeitura Municipal. O prefeito, Simvaldo Brito, disse que o objetivo é apoiar a Associação de Criadores, até que a entidade volte a ser a organizadora principal do evento. A Expo Vale sempre foi uma festa importante, uma festa de pião de boiadeiros, quase 20 anos que essa festa está acontecendo em Peixoto. E agora, mais uma vez, a equipe de rodeio JJ vem inovando, com dois shows nacionais, vão ter vários leilões, várias empresas aqui realmente fazendo a sua exposição, várias barracas. Então tudo isso é muito importante. E a gente fica muito feliz, nesse momento em que aquele Vale está sob o domínio da administração, está proporcionando essa festa para todos os peixotenses, não só para Peixoto, mas com todas as cidades e com vizinhas. Na arena, a emoção estava a flor da pele. Os touros da JJ Rodeios são verdadeiras máquinas, com mais de uma tonelada e um espetáculo à parte. A gente fica forte. A gente fica muito feliz. O que aquele cara foi olhante? A gente fica forte. A gente fica feliz. É que eu entendi. Na busca pelo título da Expo Vale 2013. O palhaço entrou em cena e animou ainda mais a festa. A CIDADE NO BRASIL Mas de repente a chuva começou a cair. Uns saíram das arquibancadas para se abrigar.